O que é isso? O que acontece se eu soltar um peidinho no microfone modificado? Como é que foi o barulho aí, velho? Isso aí me pegou um pouco, mano. Caralho, agora eu vou mudar o negócio para esperar mais o próximo vinho, mas agora tem que vir uma tonalidade um pouco mais diferente, né? O que aconteceu com ele, pessoal? Filha da puta, olha quem que é, hein? Pode te aproximar aqui, meu amigo? Alô? Oi? Ah, doutor, seu filho da puta. O que você está fazendo aqui, cara? Como é? Não entendi. Qual que é o seu nome? Meu nome? É. Eu sou o doutor Dante. Doutor Dante. Isso. O senhor quem é? Seu nome? Não, não tem nome não, chefe. Dá um... Não tem nome? O senhor não tem nome? Não foi... Sua mãe não te registrou, nada? Não, não, não. Isso é uma pena, né? Isso é uma pena. O que aconteceu contigo, meu amigo? Nadei e tomei água. Oi? Nadei e tomei água. Hum, entendi. Tá, o que que tu tá sentindo? A nelas fica fazendo umas coisas meio estranhas, entendeu? Meu Deus do céu. Tá, entendi. Policial? Olá, doutor. Vocês podem me acompanhar com ele até a salinha ali pra eu poder... Fazer os exames nele? A salinha ali na frente? Tá bom, obrigado. Exames, mano. Exames, mano. Pode ficar o restante aí, gente. Tá bom. Obrigado, doutor. Pode acompanhar a gente, listadão. Pode ser. Pode ser. Obrigado, por ser. Oi, doutor. Oi, doutor. Oi, tira esse menino de perto de mim. Tira esse menino de perto de mim. Tira esse menino de perto de mim. Pode ser? Tá. Pode logo. Tá. Só você... Eu vou pedir... Vou pedir, policial. Se puder cuidar da porta aqui, por favor. Oi, tio. Obrigado. Então, o senhor não tem nome mesmo? Não tem. É isso? Como é que eu posso lhe chamar? Chama aí de... Agente X. Oi? Agente X. É top. Agente X? É, parece filme, né? Tá. Entendi, entendi. E tu tomou água, foi isso? Me conta aí o que aconteceu, por favor, só pra eu entender o que que tu tá sentindo. Cara, eu nadei. O helicóptero fez umas ondas, acabei tomando uma aguinha, acho que eu gripei. Entendi. E isso acontece sempre? Não, não. Só hoje mesmo. Tá. Quantos anos tem? Não tem a fuga, né? Da polícia na água. Entendi. Quantos anos tem? Eu tenho 23. Nossa, chegou a me dar uma boa. 23, tá. Eu vou... Eu vou te fazer mais duas perguntinhas, pode ser? Silêncio, por favor. Silêncio. Eu vou te fazer mais duas perguntinhas, pode ser? Manda boa, manda boa. Oi? Pode ser? Manda boa, meu patrão, manda boa. Tu achou que ficar me caçando pela cidade ia dar bom pra ti? Tu achou que eu não ia te encontrar? Eu não ia dar puta. Caralho, doutor. Eu imaginava que uma hora ou outra ia dar merda, mas eu não imaginava que era pra mim. Tu achou que... Tu achou que eu era simplesmente um médico? É, filha da puta. Tu achou que tu ia me pegar? O mundo gira. Quem te pegou fui eu. Caralho, mano. Mano, eu vou te falar uma coisa. Agora deixa eu te falar uma coisa. A sua sorte é que você tem uma cara de lerdão. Tão lerdão. É. Porque senão nunca eu tenho que deixar aqui em carro aberto, irmão. Nunca. Pelo menos o meu carro tá comigo. Caralho, mano. Deixa eu te falar só mais uma coisa. A gente se vê em breve. Ô, doutor, mas eu vou te falar. Eu, se fosse tu, torcer pra eu morrer, hein? Porque se eu não morrer, eu vou te matar, seu filho da puta. Eu vou te procurar no inferno, porra. Ah, ele tá bem? Caralho, mano. Não acredito. Virei edit do doutor. Vai se fuder. Que ódio, mano. O senhor tá bem? Opa, fala aí, superintendente. Tô daquele jeitão, né? Melhorei. Ah, você me conhece? Não, não. Te vi pela primeira vez. Ô, superintendente, você consegue chamar aquele inútil do doutor pra vir me curar? Porque ele veio aqui, mandou um papinho furado e meteu o pé. Ele não me ajudou. Eu tô na merda aqui. Ele falou que você já tá bem? Tô nada, eu tô na merda aqui, doutora. Ele me até me ameaçou. Você tá bem mesmo? Tô bem, tô bem. Cheiro não tá bom, não. Tô cheirando o quê? Deixa eu te falar uma parada aqui. Fala aí. Seguinte. Ninguém é otário aqui. Fica com a arma na mão, superintendente. Eu acho melhor você ficar com a arma na mão. Ah, você quer que eu te dê uma na sua cabeça? Não. Tô falando pra nossa segurança. Então, vira aqui pra mim. Que hora que você vai começar a soltar o papinho? Não, depende, né? Tipo assim, eu tô hoje pra dois caminhos. Caminho fácil e caminho difícil. Dependendo do que for que resultar na mesma coisa, eu vou optar pelo difícil, né? Porque pelo menos a gente troca uma ideia, aquela coisa toda. Me fala aí, o que vai acontecer? Se a gente seguir o caminho fácil? Talvez sua pena seja reduzida. Ah, vai nada. Ué? Tô falando? Agora, o complicado... Não, não, é. Pessoal, fica só mais um aqui comigo, ou dois. O restante pode ficar lá fora. Deixa eu te falar uma coisa. O difícil aqui da situação são 350 meses, né? E aí? Nossa. É. Você quer o fácil? Vai dar uns... Quase... Eu consigo dar uma aliviada? Minha sarjinha, tô ali pra uns... O que que seria uma aliviada pra você? Eu acho que eu, doutora, não sei nem do que que você tá falando. O que que tá acontecendo aqui? Qual que é? O que que tá pegando? Eu não sei. Você não sabe. É bom você falar... Então fala quem é você logo. Você é tão buco, você tá de manga curta. Você acha que eu não sei suas tatuagens, cara? Você acha que você não tava no quadro lá? Pra todas as polícias? Tanto pra aqui, pra polícia da capital, pra Interpol, pra Detroit? Ué, mas se eu for na praça ali, tem uns quatro caras igual eu, ué. Ai, meu Deus do céu. E todos eles têm o quê? Uma micro SMG no bolso também, né? É, aí que tá o diferencial, né? Ah, aí é o diferencial. Entendi. Pão de queijo você acha em qualquer lugar do Brasil, mas só em Minas que é o melhor. Você tá me entendendo? Vai continuar pelo jeito mais difícil? Ou você vai pelo mais fácil? Ó, doutora, eu não tô... Olhando bem na sua cara, não tá nem um pouco com cara de que você quer aliviar se a gente for pelo caminho mais fácil. Então vamos fazer... Ah, eu quero aliviar porque eu quero ir dormir, né? Que eu estou cansada, enfim. Porque trabalhei hoje o dia inteiro e não é fácil trabalhar aqui. Diferente de você que é um vagabundo, né? Olha aí. Ó, doutora, mas me fala aí, como que vocês me acharam, véi? Se eu falar como eu te achei, você me fala quem é você? Acho que aí a gente começa a ter negócio. Ah. Você sabe que a pessoa que saiu daqui... Quem que saiu daqui agora há pouco ou você já se esqueceu? Quem? Quem que saiu aqui agora há pouco? Aquele doutor ali? Isso. Você sabe que o doutor já falou o seu nome todo pra mim? Inclusive já se desnovou você pra gente? É, mas ele ainda não é motivo, não. Ah, não. Você acha que ele falou de graça o seu nome? Ah, não. Tudo bem. Eu estava preocupada em como vocês me acharam, tipo, lá. Eu quero saber só como. Ué? Qual que é a parte do doutor que você não entendeu ainda? Pera, foi o doutor que te contou? Não. Meu Deus. Foi a mãe dele. Que isso? Meu Deus, cara. Calma, calma, calma. Vamos aí, já soltar o seu nominho? Minha cabeça tá tão confusa. Como que esse doutor, caralhos, te contaria essa parada de graça? O doutor é fechado com a polícia? Não faço ideia. Eu sei que tem algumas coisas que esse doutor faz aí pela cidade. Mas eu tive uma denúncia de um doutor, de um médico, né? Até onde eu sei, ele faz benfeitorias, etc. Não sei até onde o senhor conhece ele. Então, é porque até onde eu conheço ele, esse cara já não é nem médico mais. Porque ele entrou em uma situação chata. E agora ele aparece aqui de avental, sei lá como é que chama essa parada. E ainda vem... Jaleco. Mano, me ameaçando, velho. Ele te ameaçou? Doutor, em defesa daquele? Foi por isso que eu falei, volta aqui, doutor. Ele meteu o pé, porque ele sabia que a ficha dele também podia rodar, pô. Ah, não sabia disso, não. Pois é. Mas é difícil, né? O doutor faz um chamado pra gente, do nada. Normalmente o pessoal da medicina e da área da saúde tem muita veracidade nos seus argumentos, etc. E lógico, a gente da polícia, a gente trabalha em conjunto, né? Obviamente que eu ia acreditar e tudo mais. Olha aí. Por que eu não ia acreditar? Tá, beleza. E aí, por onde que a gente começa? Seu nome completa. Pode pegar meu documento aí, doutor. Posso pegar seu documento aqui? Pode, pode. Tem certeza? Absoluto. Ô, sargento, faz um revista aí nele, por favor? Não vou colocar minhas mãos, não. Não vou colocar, meu superintendente. Fica nervosa, não. Tô nervosa, não, meu querido. Ele tá com alguma coisa? Ele tá sem documento, né? Quê? Ele tá sem documento? Quê? Ele tá sem documento, só que ele tem uma chave. De quem que é essa chave? Deixa eu chegar aqui de quem tem uma chave. Vejam de quem que é a chave, por favor. Aí eu me concentro em duas... Aí eu me concentro em duas mulas ao mesmo tempo. De uns carrinhos conhecidos aqui. Quantas chaves ele tem? É... Treze. Qual que é as placas pra gente chegar aqui? O dono do veículo? Eu vou chegar só de uma URUS aqui. Pode falar. VW. VW. LV. LV. FVVD. FVVD. Pera, VW. VW. LV. VW. VW. LX. LV. Achei. Tchau. A nova Lamborghini Urus. É. O proprietário é Levila Nicky. Olha aí. Nossa senhora! Pera aí, esse cara não era o que tava procurado agora há pouco, pessoal? Positivo. Olenda! Puta que pariu. E sabe uma coisa que eu reparei também? Você buscar nos beados antigos, tem a mesma tatuagem. Caralho! Que Levila Nicky tem? Galera, pera aí. O formato do rosto... Ninguém se mexe, ninguém se mexe. O cara pode estar entre nós. Pois é, né? É verdade, né? Bora! Ô, superintendente, você não tem nem coragem de dar um tiro pro alto. Quem dirá dar um tiro na minha cabeça? Não, eu dou na sua cabeça daqui a pouco. Ô, louco. Tá, vamos lá. Meu nome é Levi. O que mais você quer saber? Levi? É, eu, pô. É, eu. E aí, pessoal? O português mandou um beijo, né? O quê? É eu. É eu. Mas, superintendente, se meu português fosse perfeito, estivesse estudando, eu ia estar num doutorado da vida, uma parada assim. Eu virei bandido. É, exatamente, é porque do jeito que você fala, já comprova o que é aí embaixo, né? Tá bom, tá bom. Tudo bem. Tá certo. Mandou o primário daí. Tá certo, tá certo. Bom, vamos encaminhá-lo lá, então, pessoal. Caralho. Mas não ia ter o papo da conversinha, de facilitar as paradas? É, que eu já aprendi a conversinha, não é não? Não, eu já aprendi a conversinha. Ah, conversa sem graça. E se eu não fosse eu? Com o KDs dá pra ter várias opções, né? Caralho. Ou não. E o... O Levi está com você aqui. Mano, você consegue pelo menos me desalgemar e eu poder ficar de boa, velho? Ô, senhor Levi. Fala. Vou fazer a pergunta de novo. O senhor quer o modo fácil. O fácil, vamos no fácil. No fácil. Deixa eu ver aqui quantos meses... Ô, sargento, dá uma olhadinha aí. Quantos meses ele tomaria, assim, só de que que é? Já arrancaram tudo dele aqui, já? Já fez a revista, sargento? Já, positiva. Ô, super, só uma dúvida que eu tenho aqui. É uma coisa que ficou um pouquinho aberta. Ô, Levi, você sabe que sua casa caiu, né? Não é nada. Como? Eu te passava, Luão, fazendo uma pergunta pra você aqui. Aquelas peças, você fazia o que com elas? Vendia tudo pros curiosos aí. Os curiosos na praça. Pistolinha e pistolão? E o cabeça. O mesmo que mandou, né? É. Esquece da cabeça. Vendi. Vendi. Então tá certo. Chegou um sócio novo na empresa aí, chama Nusbag. A galera conhece ele como Nusbag. Tá limpo, tá limpo. Valeu, né? Tá limpo. Vou falar, viu? Eu ia falar uma coisa agora aqui pra você, viu? Mas deixa. É porque a casa caiu, então já entrega lá os sócios, né? Já entregou seus sócios já. Exato. Entendi. Quanto que vai dar aí a pena dele? Não, peraí. Calma aí, pessoal. Pelo mandado que você fala isso, Fê. Calma aí, velho. Vamos conversar. Vamos conversar. Eu tô comentando, conversar. Pela porta da frente da DPI, não é boa. Pela porta da frente, você não vai sair pra nunca. Caralho. Vai tomar pelo menos 350. Que isso, cara? As coisas estão falando. Você quer ir pelo modo... Quero ir pelo mais fácil. O mais fácil. Como que é o mais fácil? O que mais que você pode me entregar? O que mais? Como assim, o que mais? Você quer que eu te entregue o quê? O que mais você faz, Sr. Levy? Ou eu vou precisar descrever aqui? Tá, suponhamos que eu te conte isso aí. Quanto vai reduzir a parada? Só pra ver se vale a pena. Bastante. Tipo quanto? Mais de 50%. Eita, porra. Ah, é. Tá, vai anotando aí. Levi. A gente trabalha aí... Anota aí também. Meu sobrenome. Lanique. Oh! Meu Deus. E você não fala... Anota aí também que eu não sou alégio pra nada, só canela. E eu também não tenho muito... É, sabe como é que é, né? Tá. Atualmente eu trabalho como psicólogo. Psicólogo? Exato. Anota aí. Tá reduzindo quantos por cento já a pena? 2%. Beleza. E a gente tem um desmanche, tá? Vou te contar do desmanche aqui pra você poder... Sério? Pum! Nossa! Rapaz! Informação de novidades! Pega os carros, levava lá pro norte, desmanchava e fazia dinheiro com esses carros. Tá me entendendo? É. É os caras. Exato, exato, exato. A gente tem um cara... A gente tem um cara... No qual o cara é o perigoso da parada. O maluco é o perigoso da parada, entendeu? E ele que manda e desmanda. Até então a gente não sabe quem é o cara. Porém, pra eu te entregar um nome aqui agora, eu preciso que você me garanta que pelo menos 70% disso aí vai cair, pô. Tá, eu consigo chegar num... Se você me entregar esse nome, eu consigo chegar... Sim. Não nos 70%, mas quase, quase. O máximo que vai dar pra conseguir, entendeu? Porque, assim, se você não sabe, todas as pessoas que trabalham com você, elas estavam procuradas e garanto pra você que todo mundo já foi preso por 350 meses. É a pena deles, eles já pagaram, né? Exato. Agora, se você colaborar... Porque eles não colaboraram. Inclusive, teve uma lenda sua aí que ficou mais xingando aqui dentro das celas, que eu quase mandei ela pra puta que pariu. É, não, quando é assim, tem que mandar mesmo. Deixa eu te falar aqui, ô, superintendente. Diga, diga. Tem que me garante que esse tanto de oficial aqui é tudo de sua confiança, que se eu não soltar o nome, amanhã eles vão soltar na pista e eu vou morrer logo em seguida que eu saio da cadeira. Ele não vai morrer. É a minha palavra de superintendente. Então deixa eu falar só com a superintendente. Então, pessoal, vai pra lá. Valeu, pessoal, tamo junto. Vai pra lá. Já, já eu mando vocês voltarem, mas fica na porta. Vai. Superintendente, é o seguinte, velho. Hum, conta. Hoje, o crime na cidade, ele é unificado, entendeu? É unificado. Tanto o Detroit quanto o Capital é uma pessoa só que manda na parada, entendeu? Ah, é? Exato. Tipo assim, o cara que decide o que que eu faço, eu só tô aqui pra cumprir ordem, sou apenas uma peça no tabuleiro, tá me entendendo? No caso, o peão. Mas se você quer pular em peixe grande e descobrir quem que é a parada e já chegar a falar assim, caralho, agora eu acertei a boa, você tem que me garantir que você não pode dizer quem que foi que soltou essa informação, porque senão eu vou morrer. Eu tenho certeza que vou morrer, mas eu tô dando um passo aqui pra me liberar. Eu quero que você morra. Não, eu quero que você morra. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo? Pode. O nome dele é Magrinho. Magrinho? Magrinho. Entendi. Como que ele é? Cara, o Magrinho, ele é um cara de cabelo branco, ele tem tatuagem nas costas e ele tá namorando uma menina que anda na praça. Eu acho que o nome dela é Afrodite, tá? Olha só, Afrodite. O nome dela, até onde eu sei, ele conheceu ela, acabou se apaixonando, ela virou o ponto fraco dele, entendeu? Só que ele é o boss, ele é o cara que manda na parada. Então, assim, se você quer começar a pensar em como que você vai fazer pra atingir ele, atinge ela, que do jeito que ele tá agado, com certeza você vai atingir ele também. Só que o problema é, o cara é tipo uma máquina, falando de trabalho o dia inteiro, aquela coisa toda, cumpre ordem o dia inteiro, só que ele já é um bom cara pra você começar, entendeu? Uma máquina com... Exato. Então, o que que eu tô te falando? O cara tá com pontos fracos. Ele tá namorando, ele tá começando... Essa Afrodite é uma do cabelo rosa. Eu acho que é essa mesmo, tá entendendo? Ah, veio me procurar hoje. Pois é, pois é. Então, o que que eu acho? Se você pular nele, você tem duas chances. Pula e garante que você vai conseguir alguma coisa. Porque se você não for conseguir, esse cara vai sair e vai voltar mais puto, entendeu? Entendi. Inclusive, se a gente puder fazer até um trato aqui, eu te garanto que eu te entrego ele. Eu te entrego ele. Não. Não faço tratos. Mas obrigado pela informação. Eu tô te falando. A informação tá aí. Mas você não vai conseguir pegar ele, tipo, movimentando a polícia inteira, helicóptero, essas coisas assim não vai rolar. Você só vai conseguir pegar ele se ele estiver dando bobeira. E ele só dá bobeira quando ele tá fechado com o crime. E o crime vai tá comigo, tá entendendo? Ah, com você. Ah, com você. O alto QI da criminalidade da metrópole. O alto QI da criminalidade, exatamente. Você sabe quando você sente QI, né? O mal do malandro é achar que todo... Pera. O mal do malandro é achar que todo mundo... O mal do malandro é achar que só a mãe dele que fez filho bobo. Aham. Não, pera. O mal do malandro é achar que só a mãe dele... O seu tempo, fica tranquilo. Que fez o filho dele esperto. Tá entendendo? Eu acho que ainda não era essa frase, mas tá tudo bem. É. Eu sei que começa com isso. O mal do malandro. Certo. Tá entendendo? Cê sentinha, tá bom? Não, cê sentinha, cê tá de sacanagem. Eu acabei de te entregar. O alto cúmulo da pirâmide, o tipo assim, só o faz-me-ri. Cê só precisa chegar lá e pum, e você vai falar assim, caralho, a superintendente vai ter um quadro exposto dela no meio da praça, do que que ela fez, mano. O que que ela acabou? Ela acabou com o crime em menos de sei lá quanto tempo. Meu Deus, a superintendente é muito foda. E aí depois você vem e fala que vai me dar 60 meses ainda? Você ia tomar 350. Cara, mas 60 meses pra mim é muito. Eu tô querendo sair, tipo assim, sabendo que eu tô com a minha vida em risco. Para. Tu consegue mais. É o máximo. Não posso mais que isso, cara. 40, então, já era. Não, 45. 42. 45. 43. 45 e não se fala mais nisso. Então, fechou. Fechou? Ó, mas por favor, velho, não fala que fui eu que dedurei não, velho. Eu não sou velho não, pode deixar que eu aviso. Pode crer. Eu tenho mais uma informação. Mais uma? Uhum. Hum. Tá preparada? Tô com fome e com sede. Eu pedi pra alguém buscar um combo. Caramba. A Arapuca vai cantar, caralho. Tá armando pra mim? Vou armar de volta. Eu não tenho medo de ninguém, não, meu chat. Aqui é o peito mesmo. Aqui é o peito mesmo. Tá com medo de sair da vida, pô. Tá com medo de sair da vida. Vai atrasar muito. Tá com medo de sair da vida. É... 45, tá? Consegue? Fazer aí o BO dele rapidinho? Na rápida, doutor. Vai esperar o combo dele vir. Olha aqui. Você não apressa, não. Você não começa. Eu vou perder a paciência com você. Cara, agora que a gente já tá conversado, será que você conseguiria, talvez, uma segunda via de documento? Nessa tentativa de disfarce, eu acabei dando meu documento pra um randola na praça. Você não sabe onde tá esse documento? Pera aí. Você tem aí ou tem, sei ou não? Tenho, tenho. Acho pelo nome aqui, ó. Tá tranquilo. Pera aí, então. Foi uma jogada arriscada, mas é uma jogada que, mano... Tá ligado, né? O foda é só como que eu vou fazer isso em PVC e ficar descobrindo que eu tô colocando no topo dos funcionários dele, né? Ou não. Ô, superintendente. Você conseguiria me mandar pra cadeia aí com um celularzinho pra eu poder ir me comunicando? Não, não tem. Pera aí. Eu só preciso pegar seu RG lá. Me dá um minutinho. Vai lá. E aí, oficial? Viu aí como que é ter moral nessa cadeia, né? O que é assim, mano? Tem um tempinho lá, viu, doutor? Tem um tempinho de bobeira. Bobeira. Daqui a pouco eu tô de volta na praça. Tá achando pouco? Nós pode subir de novo pra três anos 50 a pouco. Não, sério, louco. Máximo respeito. Deixa eu ver se eu consigo aqui. O que ele tá achando ruim? Caraca, mano. O que é isso? O cara tá arrumando minha casinha, velho. Tô sendo o maior do quadro namoral. Pera aí, ô Levi. Pera aí. Vira aí, colocar no seu bolso aí. Pera aí lá. Valeu, valeu. Chegou aí. Vou tirar sua algema. Obrigado. Que benção. Obrigado, superintendente. Nada. Pode mandar lá aí o tenente fazer um favor. Obrigado, viu, tenente? Superintendente, foi um prazer. Pode falar os crimes que ele cometeu e tudo mais. A gente não vai prosseguir com o interrogatório ou subir. Senhor Levi, o senhor vai estar sendo conduzido aí, né? O senhor está procurado pelos crimes de desmanche de veículos, furtos de veículos, tentativas de homicídios oficiais, entre outros crimes. O senhor quer que eu fale essa lista extensa que o senhor tem aqui ou, senhor Levi, ou só esses aí, tá bom, senhor? Pode repetir? Não, a última parte que você falou do que é que eu... Tentativa de homicídio oficiais, porte de arma de baixo calibre, porte de munição de baixo calibre... Mais alguma coisa? Não, acho que é só isso mesmo. Tira a tentativa de homicídio aí, por favor. Maravilha. O senhor vai estar sendo conduzido a 45 meses de prisão e 150 mil de multa... Quê? Não, 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 peraí, 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 superintendente, superintendente, com 150 mil de multa. É, é, é. Caralho, bicho. Você ia tomar quase 500 mil? Então faz o seguinte, joga um celular aqui no meu peito aqui e tá tudo bem. Eu não sou sua mãe, se vira. Por favor. Não. Eu tenho mais uma coisa pra soltar. Ah, pelo amor de Deus, já soltou quase tudo. Quase tudo? Superintendente, você é a ponta do iceberg. Se eu começar a te contar mais aqui, você vai falar assim, meu Deus, faz o seguinte, veste um terno e a gravata vai atrás. Eu mesmo. É o começo de uma relação muito boa. Aqui tá atrás das grátis é difícil, né? É o começo de uma relação muito boa, superintendente. Quando eu sair da cadeia, eu te garanto que eu e você vão ser grandes parceiros, velho. Já imaginou eu sendo da polícia aí? Você vindo pra polícia? Vai chover. Nossa! Você não imaginaria, não? Não, duvido. Não é. E tu indo pro crime, você já imaginou? Também não. Hum. Por quê? Não, casos distintos, né? Uhum. Mas, nossa, graças a Deus, tô sentindo que depois dessa cadeia aí vai ser minha separação de águas. Tô de volta aí pra vida normal. Separação de águas? Exato. Entendi. Vai virar um bom moço. Pastor, praticamente, né? Ah, maravilha. Ore bastante lá, tá? Amém, amém. Amém. E o celular vai jogar no meu peito ou não? Não. Pode mandar o tenente. Até mais. Foi, Levi. O carceiro chegou aí pra buscar o senhor. Meu Deus, hein, pessoal. Atenção da polícia militar da capital. Espero não vê-lo aqui novamente. Vai ver, não. Tchau. Valeu. Cuidado com o tiro. O tiro. Você mandou certo. Mandou outra pessoa. Quer apostar quanto? Não. Foi ele, sim. Ué! Peraí. Eu não sou o Levi? Calma aí, galera. Ah, agora foi. Tem alguma coisa? Ah, agora foi, sir. Não, não, não. Peraí. Então isso aí é engano. Reduz aí pra 21. Reduz pra 21. Não, não, não. Tudo de novo, não. Manda aí, véi. Manda aí, véi. Pelo amor de Deus, meu camarada. O carcereiro já chegou. Contocar o senhor. Fica à disposição da polícia militar da capital. Tem uma boa estadia lá, você vai ver? Valeu, pessoal. Valeu. Caralho, mó tropão aqui, mano. Pode tirar do modo emoji aí, mano. Caralho, 44 minutos, mano. Vai pro carrinho? Parceiro, foi sua conta. Eu vou ter que ficar aqui cinco horas e meia. Você tá fodido, parceiro. Você tá fodido. Cinco horas e meia. Você acabou comigo. Cinco horas e meia na porra de uma cadeia, irmão. Acabou pra mim, meu parceiro. Ai, cara...